Música Quem é Pepetela e quando o livro Pará de Dática em questão foi publicado? Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, mais conhecido como Pepetela, é o autor do livro A Montanha da Água Lilás, publicado nos anos 2000. O autor nasceu na Angola em 1941, concluiu seus estudos numa escola primária, em sua cidade natal. Depois foi para o Lubongo aprimorar seus estudos na faculdade de Liceu Diogo Cão. Depois disso, em 1960, ele foi para Lisboa para cursar letras. Já em 1961, ele voltou para Angola para participar do... para se tornar militar no setor da educação. Questão 2. Por que essa obra é denominada uma fábula para todas as idades? Essa fábula é denominada para todas as idades, pois a linguagem aplicada é fácil de ser compreendida por todas as pessoas, sendo crianças ou adultas. 3. Explicação do título da obra. O nome do livro, se vê a importância da Água Lilás, é a história, pois todos os problemas começam a aparecer depois do aparecimento dela. Questão 4. O que são os lupes? Lupes são os habitantes da montanha. Há três espécies. Lupes, lupões e jacalupes. A primeira espécie é a mais esperta, podendo virar professores e cientistas. Eles colhem alimentos muito bem. A segunda espécie são os lupões. São os maiores que a primeira, e são muito bons em matemática e contas. E a terceira espécie são os jacalupes, maiores que a segunda e não param de crescer nunca. Esses não são bons em nada por conta de sua preguiça. Na nossa opinião, os habitantes representam a sociedade humana, onde há pessoas que só querem o bem comum, como o lupi poeta, ou a pessoa só pensa nos lucros próprios, como o lupi comerciante, e há pessoas que não ligam para nada e abusam do trabalho alheio, como os jacalupes. O que é a Água Lilás? Água Lilás é um líquido que nasce na montanha, onde quando o animal mergulha, retira todas as pulgas e doenças, deixando os pelos mais macios e brilhosos, e deixando os animais de bom humor. Na nossa opinião, a água representa o poder da sociedade, onde quem o possui, nesse caso os herbívoros e lupis, tem um poder em cima dos outros, quem não os tem, os carnívoros. E os carnívoros fazem de tudo para possuir esse poder, e no final, todos os perdem, por causa do uso inadequado dele. Questão 7. Qual é o clímax da história? O clímax da história se dá quando a Água Lilás vira motivo de guerra entre os carnívoros e os lupis, porque os carnívoros se sentiam injustiçados em não poder usar a piscina que os lupis usavam. E o jacalupes e o lupi comerciante começaram a tornar esse comércio muito mais desejado, e o lupi poeta e o lupi pensador eram os grupos que não concordavam com essa ideia. Questão 8. O que é a economia de mercado? Fenômeno analisado pelo lupi comerciante. Economia de mercado é um mercado idealizado, onde todas as espécies de lupis recebem benefícios através da Água Lilás que nasce na montanha. O capítulo que eu achei mais interessante na história foi o capítulo em que os lupis e os jacalupes fizeram as pazes, porque eu acredito que ele tenha sido essencial para a história, porque senão ia ter muita rivalidade entre os dois. E, Helena, qual é o seu capítulo favorito? O meu capítulo favorito é o 12, As Modas da Planície. Nele conseguimos ver várias mudanças que vão acontecer no livro, como a indignação dos carnívoros a serem os únicos animais da floresta a não poderem usar a piscina de Água Lilás. Conseguimos ver também o início da transformação de lupões para jacalupes, onde a única coisa que eles comem é frutas da planície e alguns estão até se tornando carnívoros. Conseguimos ver também que os jacalupes estão comandando tudo, onde o dinheiro que era para ser usado em outros alimentos para o resto da comunidade e está saindo para os objetos pessoais do jacalupo capitão. Conseguimos também ver alguns prós na Água Lilás, como a reprodução até demais de jacalupes. E, para mim, esse capítulo é essencial na história porque, por todos esses fatores, a história continua e tem um desfecho por causa deles, como a guerra, como os lupões não serem mais ajudados e, logo depois, até os lupis pequenos também não ajudam. Então, todos esses fatores levam para o fator maior, que é o final. Bom, a parte do livro que eu mais gostei foi o capítulo 2, que é Os Lupis, porque, além de eles terem um papel muito essencial, que é apresentar todos os pontos de vista sobre o que acontece no livro, da Água Lilás, todos os problemas que eles tentam resolver, cada um com uma solução, uma parte que também é essencial foi a apresentação dos personagens, de onde eles vivem, quem eles são, por que eles estão ali, o que eles gostam, o que cada um é, o que cada um gosta de fazer. Então, para mim, essa foi a parte do livro que mais me deu destaque. O capítulo 16 é o meu capítulo favorito, porque, além dele ser o capítulo final, ele mostra o que, desde o começo, eu pensava, que os jacalupis e os lupis, eles estavam abusando muito da vantagem que eles tinham sobre a Água Lilás, porque eles compravam coisas fúteis e que podiam ter usos muito melhores na montanha, mas eles preferiam vender para a planície por peculiaridades e coisas que não iam assustentar nada na vida deles. E os únicos que pareciam saber disso eram o lupis, o lupi poeta e o lupi pensador, que, desde o começo, sabiam que isso ia dar problema, nunca abusaram da Água Lilás, nunca se renderam a essas peculiaridades trazidas pelos carnívoros, e até tentaram ajudar os amigos, fazendo protestos, falando, repetindo, que era para eles pararem de ser preguiçosos, parar de fazer isso, parar de comprar essas coisas, mas eles não quiseram dar ouvidos. E, no final, aconteceu o que eles tinham falado. Um dia amanheceu e a Água Lilás não estava mais lá, não estava mais caindo, e os lupis e os jacalupis, como eles estavam muito gordos, muito gordos porque eles não conseguiam mais escalar as árvores, eles só comiam frutas trazidas da planície, eles tiveram que se tornar escasos dos carnívoros, porque eles precisavam do alimento que os carnívoros forneciam, e eles não tinham algo para fornecer em troca, então eles faziam serviços que os carnívoros não queriam fazer. E eu acho que isso mostra muito duas coisas muito importantes, que é que cada ato tem uma consequência, e a preguiça que a gente, na maioria das vezes, tem hoje em dia, e que no futuro pode se tornar alguma coisa muito pior. Estão 10. Indiquem o desfecho da obra e apresentei uma análise dela como um todo. O desfecho mostra o recurso tão adorado pelos lupis, que no final acabam sendo escravos dos carnívoros. E isso mostra uma coisa que acontece muito na população, que é quando os políticos mudam as leis para agradar só uma metade da população, e não o seu todo. E mostra também um egoísmo muito grande que existe na nossa sociedade. e não o seu todo, e não o seu todo. e não o seu todo, e não o seu todo.